Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só que gracinha, na videoaula de hoje trago o passo a passo desse patinho super fofo e bem fácil de fazer, olha só que fofura! O meu ficou com 23cm, tá bom? Eu usei a lã molê e nessa parte laranja eu usei o fio amigurumi, mas vocês podem usar o fio que quiser. Os olhos de trava tem 8mm, tá bom? Olha só, coloquei esse cachecol, vocês podem colocar uma gravatinha, um gorrinho, isso aí é só uma forma de decorar ele. Olha, tem o cabelinho, olha que fofura! Bem fofinho! Gente, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa aquele like e não esquece de compartilhar com as amigas também. Olha lá! Serve de naninha, né gente? Ele tem um formatinho aí, ó, pra criança dormir com ela. Vou tirar aqui o cachecol, olha só que fofura! Olha lá! As asinhas, tem o bordadinho na barriga, super fácil e super rápido de fazer, tá gente? As perninhas ficam bem molinhas, ó. E fica sentadinho também. Então, vamos a passo a passo? Bom, gente, eu vou fazer o nosso patinho com lã, tá bom? Vocês usem o fio que quiserem, tá bom? Tô usando também aqui agulha 2,5. Bom, vamos começar com as asas. Iniciei fazendo seis pontos no anel mágico. Na segunda volta, faço seis aumentos e vamos ficar com 12. Bom, agora, na terceira volta, faço um ponto e um aumento, seis vezes também, e vamos ficar com 18 pontos. Então, aqui, um ponto e agora, um aumento. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira quatro, faço dois pontos e um aumento também por seis vezes, e vamos terminar a volta com 24 pontos. Então, fiz os dois pontos e agora, o aumento. Vamos repetir por toda a volta. Agora, da carreira cinco até a nove, sigo fazendo 24 pontos em cada uma delas. Então, vou seguir fazendo aqui, carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira cinco até a nove. Bom, agora, na carreira dez, faço dois pontos e uma diminuição seis vezes, e vamos terminar a volta com 18 pontos. Então, fiz dois pontos e agora, faço a diminuição. Vamos repetir por toda a volta. Agora, na carreira onze, sigo fazendo 18 pontos. Portanto, uma carreira de ponto sobre ponto. Agora, na carreira doze, faço um ponto e uma diminuição também por seis vezes, e vamos terminar a volta com 12 pontos. Então, fiz um ponto, agora, faço a diminuição. É só repetir até o final da volta. Agora, na carreira treze e na carreira quatorze, sigo fazendo 12 pontos. Então, vou caminhar duas carreiras com 12 pontos aqui. Agora, na carreira quinze, faço um ponto e uma diminuição por quatro vezes, e vamos terminar a volta com oito pontos. Então, fiz um ponto, agora, faço a diminuição. É só repetir isso por toda a volta. De novo. Um ponto, e agora, a diminuição. Vamos repetir isso até o final da carreira. Agora, na carreira dezesseis, sigo fazendo oito pontos. Então, já podemos encerrar a nossa asinha, tá, gente? É só fazer ela duas vezes, tá bom? E depois, deixa um pedaço de fio longo aí, pra depois costurar no corpinho do nosso patinho, ok? Então, é só seguir fazendo oito pontinhos aí, e cortar o fio. Agora, vamos fazer o bico do nosso patinho. Fiz aqui onze correntes. Na segunda carreira, eu faço um aumento. Então, eu volto fazendo aqui um aumento. Agora, eu vou caminhar oito pontos. Então, eu sigo fazendo aqui oito pontos. Fiz os oito pontos, tá bom? Olha lá. E na última correntinha, faço três pontos baixos juntos, tá bom? Então, eu vou fazer três, ó. Um, dois. E agora, o terceiro. Fizemos a virada. Agora, caminho oito pontos. Vamos seguir fazendo oito pontos agora. Olha só. É só ir caminhar aí, ponto por ponto. E finalizamos a volta com o último pontinho aqui. Vamos ficar com um total de vinte e dois. Sempre confere aí no final, pra ver se está com a quantidade correta. E na terceira carreira, eu faço vinte e dois pontos. Então, aqui será uma carreira de ponto sobre ponto. É só ir caminhando aí, pontinho por pontinho. Vou caminhar os vinte e dois pontos. Bem tranquilo, bem facinho de fazer. Bom, olha só. Finalizei aqui o biquinho. Ficou assim, tá bom? Agora, é só deixar um pedaço de fio pra depois costurar no patinho, ok? Olha só. Se vocês quiserem fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, pode. Vai ficar um pouquinho mais alto, tá bom? Aí, é a escolha de vocês. Agora, vamos começar o corpo do nosso patinho. Fiz aqui quinze correntes. Pulo a primeira. Na segunda, eu já faço um aumento. Agora, eu vou caminhar doze pontos. E aí, eu vou caminhar doze pontos. Caminhei os doze pontos. Na última correntinha, eu vou fazer três pontos juntos, tá bom? Então, olha lá. Um, dois e três. Assim, a gente consegue fazer a virada. Agora, caminho novamente doze pontos. Bem tranquilo. Vamos lá. Um, dois e três. Vou caminhar aqui todos os pontinhos, os doze. Caminhei os doze pontos. E na última correntinha, eu faço um ponto. No total, vamos ficar com trinta. Sempre confere no final aí pra ver se tá certinho, tá bom? Olha lá. Vamos colocar aqui o marcador novamente no último ponto e da sequência. Agora, na terceira carreira, faço dois aumentos seguidos. Então, no primeiro ponto, faço um aumento. Olha só. Agora, no segundo ponto, o segundo aumento. Agora, vou caminhar doze pontos. Vamos seguir caminhando doze aí. Caminhei os doze pontos, viu só? Agora, eu vou fazer três aumentos seguidos nessa virada. Olha. No primeiro ponto, um aumento. No segundo, o segundo aumento. E agora, no terceiro, o terceiro aumento. Fiz a virada. Viu só? Agora, vamos caminhar novamente doze pontos. Vou fazer os meus aqui. Fiz os doze pontos. E aqui onde tá o marcador, no último pontinho, eu faço um aumento. Vamos ficar com um total de trinta e seis pontos. Mais uma vez, sempre confere. Agora, na carreira quatro, faço um ponto e um aumento duas vezes. Então, fiz um ponto. Agora, faço o aumento. De novo, um ponto. No seguinte, um aumento. Pronto. Fiz duas vezes. Olha só. Agora, novamente, caminho doze pontos. Vou caminhar aí, os doze. Caminhei os doze pontos. Agora, nessa virada, faço um ponto e um aumento por três vezes. Então, olha só. Um ponto. No próximo, um aumento. De novo. Um ponto. No próximo, um aumento. E pela terceira vez, um ponto. Um ponto e um aumento. Pronto. Fiz a virada. Agora, vamos caminhar novamente doze pontos. Vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Vai contando. Total de doze. Fiz os doze pontos. E vamos terminar a volta com um ponto. E aqui, um aumento. Ficando com um total de quarenta e dois. Não esquece de conferir, hein, gente. Eu sempre falo isso. Olha só. Bem fechadinho os pontos. Sem buraco. Agora, na carreira cinco, faço dois pontos e um aumento por duas vezes. Então, olha lá. Dois pontos. Agora, o aumento. De novo. Dois pontos. Um. Dois. E o aumento. Pronto. Repeti duas vezes. Agora, vou caminhar doze pontos. Caminhei os doze pontos. Agora, nessa virada, faço dois pontos e um aumento por três vezes. Olha lá. Dois pontos e um aumento. Uma vez. De novo. Dois pontos. Dois. Agora, o aumento. E pela terceira vez, dois pontos. Um. Dois. E um aumento. Pronto. Fiz a virada. Caminho, novamente, doze pontos. Caminhei os doze pontos e vou finalizar a volta com os últimos dois pontos e um aumento. Um. Dois. E aqui, onde tá o marcador, um aumento. Ficamos com um total de quarenta e oito. Lembrando, mais uma vez, conta pra ver se tá certinho. Agora, nós vamos da carreira seis até a trinta fazendo quarenta e oito pontos. Certo? Então, eu vou caminhar todas essas carreiras fazendo quarenta e oito pontos em cada uma delas. Serão carreiras de ponto sobre ponto. Bem tranquilo também. Vou fazer todas as minhas e já volto aqui com vocês. Bom, gente, olha só. Cheguei na carreira trinta. Já coloquei os olhos, tá bom? Coloquei entre a carreira vinte e cinco e vinte e seis. Centralizei aí, ó. E deixei nove pontos de distância entre um e outro. Tá bom? Esses olhos tem oito milímetros. Já coloquei enchimento também. Bom, vamos dar sequência. Na carreira trinta e um, faço seis pontos e uma diminuição seis vezes. E vamos terminar a volta com quarenta e dois pontos. Então, aqui, olha só. Três, quatro, cinco, seis. E agora, faço a diminuição. Vamos repetir até o final. Tá bom? Agora, na carreira trinta e dois, faço cinco pontos e uma diminuição seis vezes. E vamos finalizar a volta com trinta e seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, faço a diminuição. Vamos repetir até o final da volta. Agora, na carreira trinta e três, faço quatro pontos e uma diminuição também por seis vezes. E vamos terminar a volta com trinta pontos. Dois, três e quatro. E agora, faço a diminuição. É só repetir novamente até o final da carreira. Agora, na carreira trinta e quatro, faço três pontos e uma diminuição seis vezes. E vamos terminar a volta com vinte e quatro pontos. Então, um, dois, três. E agora, a diminuição. Repete até o final da volta. Agora, na carreira trinta e cinco, faço dois pontos e uma diminuição seis vezes. E vamos terminar a volta com dezoito pontos. Então, olha só. Dois pontos. E agora, faço a diminuição. Vamos repetir até o final da volta. Agora, na última carreira, a trinta e seis, faço um ponto e uma diminuição seis vezes. E vamos terminar a volta com doze pontos. Então, é só cortar o fio e depois fechar o nosso patinho aqui. E vamos começar a fazer o final da carreira. Agora, vamos fazer o topete do nosso patinho. Olha só. Então, eu pego aqui o fio. Vou prender aqui num pontinho, bem aqui no meio da cabeça, ó. Pega um ponto. Laça o fio. Prende assim, ó. Leva essa pontinha aí pro lado. Pega o outro fio. E faz aí umas cinco correntes. Cinco, seis correntes. Quatro, cinco, seis. Volta fazendo ponto baixíssimo. Então, é repetir isso, gente. Umas quatro vezes, tá? A quantidade que vocês quiserem do topetinho aí. Bem fácil, olha só. Seguir aqui fazendo ponto baixíssimo. Deixa essa pontinha ali. Depois a gente vai unir com a última e dá um nozinho. Agora, eu vou aí, ó. Num pontinho do lado. E vamos fazer a mesma coisa. Prende o fio. Ó. Baixíssimo. E agora, sobe as correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis correntes. E volta fazendo ponto baixíssimo. Então, é só isso, pessoal. Só repetir aí mais umas duas vezes. Acho que quatro já tá bom. Olha só. Vou fazer os meus aqui e já volto pra finalizar. Depois de finalizado, vamos arrematar com essa pontinha aqui. Vou fazer aqui e já volto. Bom, agora vamos fazer o pezinho do patinho. Comecei fazendo seis correntes. Pulo a primeira, na segunda eu já faço um aumento. Vamos fazer aqui um aumento nessa correntinha. Agora, eu vou caminhar três pontos. Um. Dois. E três. Na última corrente, faço três pontos juntos. Um. Dois. E três. Completei a virada. Caminho novamente três pontos agora. E finalizo com o último pontinho, na última correntinha aqui. Vamos ficar com um total de doze. Sempre confere no final, tá bom? Um. Vamos dar sequência agora. Coloco o marcador aí no último ponto, pra não se perder. Na carreira três, começo fazendo dois aumentos. No primeiro ponto, faço aqui o primeiro aumento. No segundo ponto, o segundo aumento. Agora, eu vou caminhar três pontos. Um. Dois. E três. Agora, eu vou fazer três aumentos seguidos. Nessa virada aí. Então, vamos lá. O primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. E no próximo, o terceiro aumento. Fizemos, então, três aumentos seguidos. Agora, volto a caminhar três pontos. E finaliza a volta com um aumento, onde está o marcador. Vamos ficar com um total de dezoito. Mais uma vez, sempre confere pra ver se tá certinho a quantidade de pontos. Bom, vamos seguir aqui, gente. Agora, na carreira quatro, vamos fazer um ponto e um aumento por duas vezes. Então, vamos lá. Um ponto, um aumento. De novo, um ponto... E um aumento. Repetir as duas vezes. Agora, vamos caminhar três pontos. Um, dois, três. Agora, vou fazer um ponto e um aumento por três vezes. Vamos fazer aí a virada. Então, vamos lá. Um ponto, um aumento. De novo, um ponto, um aumento. Pela segunda vez. E agora, pela terceira, um ponto e um aumento. Repetimos três vezes. Vou caminhar agora três pontos. Um, dois... E três. E vou finalizar fazendo um ponto e um aumento. Um, dois, três. Ó, um ponto. E onde está o marcador, faço o aumento. Vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos. Agora, na carreira cinco e seis, sigo fazendo vinte e quatro pontos. Então, vou caminhar duas carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas e já volto. Um, dois, três. E agora, na carreira sete, faço um ponto. Agora, faço uma diminuição. Agora, vou caminhar dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Faço novamente uma diminuição. E vou finalizar a volta com os últimos nove pontos, ficando com um total de vinte e dois. Agora, na carreira oito, vou fazer um ponto. Um, dois, um ponto. Agora, faço uma diminuição. Agora, vou caminhar oito pontos. Um, dois. Fiz os oito, agora, vou fazer uma diminuição de novo. E finalizar a volta com os últimos nove pontos. Vamos ficar com um total de vinte. Um, dois, três, quatro, seis, sete, 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 sete. E agora, na carreira nove, começo com uma diminuição. Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma diminuição. Agora, eu vou caminhar três pontos. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 sete 4, 5, 6 pontos, faço novamente outra diminuição, e vou terminar a volta com os últimos sete pontos, vamos ficar com um total de 15 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 11, faço três pontos e uma diminuição por três vezes, e vamos terminar a carreira com 12 pontos. Então, um, dois, três, e a diminuição. Vamos repetir por toda a volta. Já fui colocando o enchimento, olha só. Agora, na carreira 12, inicio novamente com uma diminuição. Na sequência, quatro pontos, dois, três, e quatro. Agora, vou fazer uma diminuição, e terminar a volta com os últimos quatro pontos, ficando com um total de 10. Agora, eu vou da carreira 13 até a 21, fazendo 10 pontos, tá bom? E aí, vai ficar dessa forma aqui. Olha só, gente, terminei. E agora, eu vou fechar essa perninha. Olha só, só coloquei enchimento embaixo. Em cima, não coloquei. Vou fechar assim, ó. Pegando um pontinho de cada lado, né? Os dois lados aí. Vamos ter um total de cinco. Vamos fechar as asinhas também, dessa maneira, tá bom? Então, todas as partes pra costura aí, a asinha e a perninha, vamos fechar dessa forma. E aí, é só costurar o nosso patinho, gente. Bom, gente, olha só. Já adiantei a costura, tá bom? Fiz a sobrancelha, bordei aqui na barriguinha, enfim. A costura, gente, é igual em todas as partes. Eu vou mostrar como eu fiz costurando a perninha com vocês, tá? Mas é bem tranquilo, é a costura que eu faço em todos os meus trabalhos. Costurei a asa assim, ó, meia de ladinho, tá? Ela vai ficar abertinha assim, bem, bem bonitinha. Olha só, bem tranquilo de fazer essa costura aí. Olha, as duas, né? De ladinho, aqui o topetinho, a sobrancelha. Vou mostrar como eu fiz esse bordado também. Bem fácil. Vamos costurar, então. Vou colocar aqui, ó, bem na ponta, tá? Aí, né, a posição, vocês decidem onde querem colocar, bem aí no meio, ó, na pontinha. Gente, é uma costura muito simples. Se você já tem outra maneira de costurar, costure do jeito que vocês estão acostumados, tá bom? A costura é muito individual, cada um tem um jeito, não tem regra, não. Olha só. Basicamente, eu vou pegar um ponto do corpinho e um ponto da peça que eu vou costurar. Olha lá. Vou pegar aqui em cima um pontinho. Bem tranquilo. E eu vou fazer isso em toda a parte aí, ó. Tanto na frente como atrás. Ó, esse pontinho aí de cima. Meu ponto tá apertado, mas, ó, peguei, tá vendo? Aí, vai puxando. Agora, eu venho e pego um pontinho aí do corpo. Olha lá. Bem tranquilo. Olha, vamos lá. E aí, assim, ó. Pega lá um pontinho e um pontinho do corpo. E assim, vamos por toda a parte. Olha lá. Pega um ponto do corpo e, de novo, um ponto da perninha. E vamos percorrer isso até finalizar essa costura. Viu só como vai ficando? Muito bom. E agora, é só repetir do outro lado. Bem devagar. Sem pressa. Tá bom? Pronto. Ficou assim, ó. As perninhas ficam bem molinhas. Agora, eu vou mostrar como faz esse bordado aqui. Bom, vamos lá. Entrei aqui no cantinho da peça. Olha, gente, a quantidade vocês decidem, tá? Eu fui fazendo, assim, seis, depois cinco, depois quatro. Eu fui diminuindo, tá vendo? Olha só. Mas, também, assim, vocês decidem como que é fazer. Eu, olha, pego aí, ó. Né? O fio tá no meio e eu pego duas alcinhas bem no meio do fio. Olha lá. Onde fica o fio laranja. Olha só. Puxei uma aqui. Agora, entro no mesmo lugar. Pulo um ponto e vou pro próximo. Olha lá. Se tiver outra forma de fazer o bordadinho aí também, usem e abusem da criatividade. De novo, pega duas alcinhas ali de cima, ó. E o fio laranja bem no meio dessas alcinhas que a gente pegou. Olha lá. Agora, volta no mesmo lugar. É gostoso fazer esse bordado, gente. É muito simples. Pra quem faz ponto cruz, né? Bordar uma peça é bem fácil. Olha lá, de novo. Duas alcinhas. O fio laranja no meio dessas alcinhas. Volta no mesmo lugar. E pronto. Ficou tipo um Vzinho meio deitado, né? Pula um ponto. E vai pro próximo. E vai fazendo a quantidade que desejar. Olha lá. Só não aperta muito, tá, gente? Não vai afundar, né? Com a mão bem leve. Olha só, de novo. Uma alcinha daqui. A de lá. O fio no meio, olha só. Viu? Passa de novo. Volta pro mesmo lugar ali. Ó, bem no meio. Pula um ponto. E vai pro próximo. E é só fazer isso aí. Quantas vezes vocês quiserem. Bem tranquilo mesmo. Olha lá. Vocês podem decorar o patinho da maneira que quiser, viu, gente? Pode colocar um lacinho, uma gravatinha, uma touquinha. Enfim. Ó. O fio no meio das alcinhas. E pronto. Olha lá. Bem tranquilo. Bem relaxante, eu diria, até. E assim eu vou fazendo a quantidade que eu quiser. E assim ficou o patinho finalizado, meu povo. Olha que coisa linda. Muito fofinho. Tem um cachecol aqui, ó. Se quiser colocar nele, eu vou deixar a receita dele na descrição do vídeo, tá, gente? Esse cachecol é bem simples. Vocês podem decorar, como eu disse, da maneira que quiser. Se quiser fazer uma patinha, né, coloca aí uma florzinha na cabeça, uma touquinha. Dá pra decorar como preferir. Pode fazer ele também de outra cor, amarelinho, bege. Enfim. Só tem a imaginação. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Sugestões aí também são bem-vindas. E não esquece de deixar aquele like e compartilhar o vídeo com as amigas, tá bom? Olha lá que fofura que ele ficou. Olha só. Muito fofinho. Beijinho. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.